A Vitória não está em lugar nenhum. Aonde terá ido? Será que ela não está em casa, Oswaldo? Não, em casa não está. Eu liguei e ela não chegou. Eu espero que não tenha acontecido nada. Acho que é melhor continuarmos procurando por aqui. Vamos. No final, cada um terá aquilo que merece conforme seus atos e suas intenções. Ai, meu Deus. O que houve? Por que estou tão agitado? Minha mãe. Minha mãe. Eu estou aqui na sua frente, minha mãe. Finalmente vi um milagre e não sei o que dizer, não sei como reagir. Eu não sei o que fazer, minha mãe. Por favor. Vitória. Vitória. Vitória, o que aconteceu? Eu finalmente ouvi um milagre. Do que você está falando? Eu entrei na casa dela. discutimos. Foi então que eu vi o crucifixo. Na verdade, na verdade, me fulminou como um raios, João Paulo. Ai, não é possível. Não pode ser. Não pode ser. A Maria é desamparada, não. Não. É minha filha. Ela é. Eu cumpri a minha promessa. Eu disse à Vitória quem era a filha dela. Mas não pode ser possível. É uma loucura. Não, não pode ser minha filha. A Maria é desamparada não é minha filha. Calma, 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 Vitória. Por favor, fique calma. Calma, durante anos você quer saber quem era a sua filha. E agora que você descobriu, você reage assim? Não. Eu não te entendo. Não. É que não é possível. Não pode ser. A Maria é desamparada. Minha filha, minha filha. Me diz a verdade. Fala. Sim. Ela é. Não. Não. Não, não. Você está enganado. Está mentindo. Está mentindo. Não. Não, Vitória. Eu não minto. A sua mãe é capaz de qualquer coisa só para me fazer sofrer. Vai ver. Ela inventou tudo isso para me martirizar, para me fazer sofrer, para... Não se confunda mais, Vitória. A minha mãe conseguiu uma amostra de sangue da Maria é desamparada e outra minha e mandou analisar. Não há dúvida. Não. Não. A Maria é desamparada e minha filha. Olha para mim. É nossa filha. Não. Não pode ser. Não pode ser. O milagre era você. O milagre era você. De que milagre estava falando? Por que você se assustou tanto com o crucifixo na minha casa? Pai. Eu entendo que descobrir assim a verdade está sendo muito duro para você. Não. É a coisa mais terrível que aconteceu na minha vida. É como... É como um castigo. Vitória. Como pode falar isso? Está há anos querendo encontrar sua filha. Não. Tem que estar feliz de saber quem é. Será que você não percebe? Minha filha. A minha filha é a mesma pessoa que eu tornei a vida impossível. Não pode ser. Mas você não sabia. Você desconhecia esse laço que as une. Não. Não. Isso é uma armadilha terrível do destino. Não pode ser. Ao invés de pensar em todo o mal que fez a ela, deveria pensar no bem que pode fazer, Vitória. Ainda dá tempo. Não, não, não. Eu... Eu muitas vezes sonhei com o momento do nosso encontro. Eu nunca imaginei que seria assim, não. Vitória. Pense que Deus escutou suas preces. Que permitiu que você soubesse quem é sua filha. Não. Ainda dá tempo de se aproximar dela, Vitória, para conseguir seu perdão. Não, não, não. Seu respeito. Seu amor. Não. A Maria Desamparada. A Maria Desamparada me odeia. Me odeia. E com toda razão porque eu me empenhei em estragar a vida dela. Em destruir toda a vida dela. Chega, Vitória. Chega, chega. Não se atormenta. A Maria Desamparada é uma garota que tem bons sentimentos. Eu sei, eu sei. Vai compreender você. Não. E vai te perdoar, Vitória. Não. Eu não acredito. Mais de uma vez eu a ouvi dizer que não tinha paz. E sempre dizia com um tom de amargura, com um tom de rancor na voz. Vitória, eu confio que todo esse ressentimento acumulado através do tempo, ela esqueça assim e tem que saber que a vida lhe devolveu a sua mãe. Não. João Paulo. João Paulo. Se ela me rejeitar, Eu não posso continuar afastada do meu pai. Eu tenho que vê-lo. Não posso permitir que o rancor me domine. Eu vou pedir ajuda à minha avó. Eu tenho que reconciliar-nos. Ai, eu tenho que lutar para recuperar a minha família. Já que eu nunca vou poder ter a minha mãe. Sim. É como se eu tivesse tirado um grande peso de cima. Mas, ao mesmo tempo, estou tão confusa. Eu imagino. Mas agora que descobriu que Deus nunca te abandonou, não feche seu coração novamente. Deixa... Deixa que Ele te guie com a verdade. Sim. Sim, sim. Estou decidida a viver assim. Por isso que amanhã mesmo eu vou falar com meus filhos e... E vou dizer que a Maria Desamparada é minha filha. Fico feliz. Fico muito feliz. E te peço que me permita estar presente. Mas, João Paulo... Vitória. Eu também estou disposto a enfrentar essa verdade e suas consequências. Eu não penso em te deixar sozinha. Estarei lá, te apoiando nesse momento tão difícil. Obrigada, João Paulo. Mas, não. Não quero que você intervenha. Desta vez vou ser eu sozinha que vou enfrentar a verdade. Vou ser eu sozinha que vou dizer a verdade. A minha pequena Maria. Este é meu pecado. Qual é o teu? O meu pecado é o teu. O meu destino já estava sellado contigo. E o coração te entreguei. E, enquanto o mundo tentou separar os caminhos, nunca esqueci. Tus caricias marcaron a minha pele. E a tua voz, a minha coração. E em teus braços, o céu encontrei. E em teus olhos, a fé. Eres tu, só a tua, a minha peça. A razão por que eu viverei. Eres tu, só a tua. A mulher que eu sempre sozinha. Eres tu, só a tua, eu sempre te amei. Sempre te amei. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sempre te amei. Sempre te amei. Sempre te amei. Eres tu, só a tua, eu sempre te amei. Eres tu, só a tua, eu sempre te amei. Eres tu, só a tua, eu sempre te amei. Eres tu, só a tua, eu sempre te amei. Eres tu, só a tua, eu sempre te amei. Eres tu, só a tua, eu sempre te amei. Eres tu, só a tua, eu sempre te amei. Eres tu, só a tua, eu sempre te amei. Eres tu, só a tua, eu sempre te amei. Eres tu, só a tua, eu sempre te amei.